Música Olá, eu sou o Calbi Serquinho e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Aleã Esporte. O nosso assunto hoje, inicialmente, será sobre corrida. Mais uma vez, Manaus será sacudida, Manaus será invadida por tantos corredores aí nas ruas da grande cidade. E vamos falar um pouquinho sobre a corrida de combate à corrupção. Nós vamos conversar hoje aqui com o Pablo Oliva, que é, antes de mais nada, também da Polícia Federal. Pablo, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Calbi, muito bom estar aqui, agradecer o espaço da TV Assembleia Legislativa e convidar todos a participar da corrida. A corrida agora é domingo, dia 29 de abril, Ponta Negra, ao lado do Tropicó Hotel, 5 da tarde. Pablo, como é que é o combate à corrupção? Onde é que vem essa ideia, Pablo? A ideia é o seguinte, a corrida é organizada pela Associação dos Delegados de Polícia Federal, que é uma entidade que faz essa interface entre a sociedade e as pessoas para justamente garantir esse apoio que a Polícia Federal tem, que faz com que ela seja reconhecida nacionalmente. e não basta a gente só fazer o nosso trabalho todos os dias, estar cumprindo as ordens judiciais, investigando, combatendo a criminalidade. É importante que a sociedade faça parte. Essa participação da sociedade, pelo próprio nome já está dizendo aí, pode ser feita, inclusive, por meio do esporte, por meio dessa integração com a própria polícia, com as instituições de modo geral, né, Pablo? Claro, nada melhor do que, além de ajudar e reconhecer e fortalecer, fazer uma atividade esportiva, por que não? E a corrida é a coisa mais interessante que a gente tem. Como você falou, a gente já corre todo dia atrás da bandidagem. Certo. Por que não fazer uma corrida com o cunho de esportivo e trazer todo mundo para participar? Primeira Corrida Contra a Corrupção Etapa Manaus. No dia 29 de abril, Manaus sediará a primeira etapa do Circuito Nacional de Corridas Contra a Corrupção da ADPF Amazonas. Com largada na Ponda Negra às 17 horas. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Inscrições www.simpla.com.br Barra Corrida ADPF 2018. Informações 988046725. Realização. Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Pablo, uma boa parte dos policiais, dos delegados da Polícia Federal, do corpo da Polícia Federal, está participando disso? Sim, os colegas, principalmente os delegados, eles vão maciçamente na corrida. Outros policiais federais também vão participar. E muitas outras entidades estão ali, parceiras nossas, vão participar também na corrida. Tanto que nós temos 2 mil inscrições disponíveis, todas já foram esgotadas. A gente convida você que não teve tempo de comprar, de participar da corrida, que vá lá, prestigie e demonstre seu inconformismo com a corrupção. E Pablo, e esses parceiros, quem são os teus parceiros? Quem são os teus patrocinadores? A gente gosta de divulgar isso, de falar isso, para que esses mesmos patrocinadores, quem sabe, consigam fazer mais e mais pelo esporte, de modo geral. Quem são os teus patrocinadores? Nós temos aqui como patrocinadores a Faculdade Fametro, a nossa patrocinadora está sempre conosco, Caixa Econômica Federal está junto, a Prefeitura de Manaus também, está dando apoio através dos seus serviços. Nós temos mais a Transporte Bertolini, é uma patrocinadora nossa, Grupo Chibatão, é outro patrocinador nosso também. E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém, que eu acredito que esses são os patrocinadores... Dá para lembrar, não tem problema, tem tempo para lembrar. Os patrocinadores são os patrocinadores principais, os demais estão na base do apoio, como nós temos o Café Tanta Clara, o Supermercado Vitória, a farmácia PagMenos. É importante se salientar para o amigo telespectador que vai participar, ou que vai pelo menos vestigiar, verificar essa questão da ambulância, da equipe técnica, da equipe médica, todo mundo preparado. É importantíssimo isso, né? Temos um apoio, assim, grande, tanto que nós temos aí apoio para a hidratação com a Guiara, que vai estar presente lá conosco, Corpo de Bombeiros, Polícia do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil. Todos esses órgãos de segurança pública vão estar lá para garantir que a corrida vai ser uma corrida segura. E também o pessoal do trânsito vai estar lá para garantir que a Ponta Negra vai estar bem segregada, que a gente vai correr de uma maneira tranquila. A ideia da corrida, inclusive, é ser feita na Ponta Negra, num horário que é um horário para as pessoas comuns, 5 da tarde. Legal. Um horário para a família participar. 5 da tarde, isso é meio... é incomum um pouquinho, não é? É verdade, eu sempre vejo, a gente sempre nota, a gente sempre fala das corridas pela parte da manhã, cedo. Exato. Essas corridas que são muito cedo, 5 da manhã, 6 da manhã, elas são corridas mais para corredores profissionais. Claro. Ou aqueles amadores que já estão seguindo já um profissionalismo. A corrida 5 horas da tarde é uma corrida para a família, para o amazonense, para trazer as pessoas. E o percurso? Qual é o percurso? Nós temos uma caminhada de 3 quilômetros. Caminhada. Caminhada, para aquele que quer ir devagarinho, no pasto do elefantinho, caminhadinha de 3 quilômetros. Temos uma corrida de 5 e uma corrida de 10 para aqueles que já estão já habituados à corrida. Tem premiação, troféu, medalha? Temos troféus, todos que participam vão levar uma medalha da Associação Desalegada de Polícia Federal. E também aqueles que tiraram os primeiros lugares, os três primeiros lugares, nas categorias separadas, 5, 10, cadeirante, temos muitos cadeirantes participando, eles vão receber troféus. Pablo, eu tenho visto, acompanhando algumas corridas de rua e Manaus, e não só de rua, mas também com a questão das corridas fora do eixo urbano, algumas corridas rurais, e eu tenho notado a participação de muitas famílias. Às vezes tem uma criança, tem duas crianças, tem três crianças, se reúnem ali, vão acompanhando os pais correndo por fora, o pai vai e a mãe fica, a mãe vai e o pai fica. Essa integração, acima de tudo, mostra que as corridas de rua e Manaus vieram para ficar, sendo mais uma opção, não só de saúde, não só de lazer, mas principalmente de confraternização. Eu estou errado nesse raciocínio, Pablo? Não, na verdade é isso mesmo. A corrida é hoje um dos esportes mais praticados do mundo, porque ela é muito simples, ela pode ser praticada por qualquer um, o custo dela é baixo. E é uma atividade complementar para todas as outras atividades esportivas. Os lutadores correm, os outros tipos de atletas, nadadores, todos correm porque a corrida dá condicionamento. E como você falou, virou um meio de você fazer uma sociabilização com as pessoas que já agora transformam a corrida no meio de até desternar as suas vontades e suas preferências. E na Ponta Negra é um ótimo cenário, não é? Nosso cartão postal de Manaus, sem falar que ela é uma corrida boa, porque para as pessoas que não são corredores profissionais, ela é uma corrida toda plana. Você não vai ter ladeiras, subidas, descidas e nem tampouco trechos com problemas no asfalto, que a Ponta Negra tem um asfalto impecável. Então é bom para corredores amadores. Tu já participaste de algumas outras corridas anteriores? Como é que é? Já, já, eu gosto de participar de corridas. Já tive várias outras corridas. Essa que vocês estão promovendo, a Associação dos Delegados, é a primeira da associação? Daqui do Amazonas, sim. Essa corrida já ocorreu em 16 grandes cidades de Manaus, porque é uma corrida nacional. Tanto que a gente divulga aqui e fala que ela é tapa Manaus. Nessa corrida nós estamos fazendo a etapa Manaus. Ela já foi em 16 outras cidades e chegou aqui para o nosso estado, que é um negócio muito legal. Afinal de contas, se a gente está falando de combater a corrupção e está falando de uma causa tão nobre, tão importante para todos, por que deixar os amazonenses de fora? Temos que participar. Isso está ocorrendo realmente então em todo o Brasil? Em todo o Brasil. E por épocas diferentes, dias diferentes? Sim, datas diferentes. Do começo do ano para cá nós já tivemos João Pessoa, já tivemos Salvador, Montes Claros e Minas Gerais. E já veio Manaus, saindo daqui de Manaus, essa corrida vai a Brasília, vai ao Rio de Janeiro, ela vai rodar o Brasil todo. E associando isso à questão da Polícia Federal promovendo isso daí, eu acho que essa integração, essa mensagem será bem recebida pela população, não é, Paulo? A gente espera que sim, não só a gente vai falar de uma atividade esportiva, que a ideia da corrida é que a pessoa realmente faça esse esporte, mas que ela participando da corrida, mesmo que não tenha conseguido adquirir o kit, indo lá, prestando seu apoio, demonstra a sua indignação, demonstra que realmente nós, amazonenses, não compactuamos com a corrupção e é um mal que deve ser enfrentado, como você contou bem. Pablo, nas corridas eu também tenho notado a participação de muitas pessoas mais gordinhas, mais cheinhas, assim, e eles entram num ritmo, eles vão nos seus próprios ritmos. Essa corrida de vocês também tem essa preocupação, porque de repente, como tu dissesse, tem corrida aí que o cara vai só, só são profissionais praticamente, mas essas corridas eu acho que tem também esse fator, até para servir de estímulo, para que essas pessoas não parem, não deixem de praticar esporte, né? Claro, vão estar dividindo o mesmo espaço, cadeirantes, pessoas jovens, crianças, pessoas com idade mais avançada, corredores amadores, há espaço para todos. Para a nossa sorte, as faixas de rolagem da Ponta Negra são várias, nós vamos conseguir cegar pelo menos duas e vai ter espaço para que todos participem sem nenhum atropelo. Pablo, então renova aí o convite para a gente, vamos lá, dia 29... Dia 29 de abril, agora no próximo domingo, 5 da tarde, Ponta Negra, largada ao lado do Tropical Hotel, aquela rua que passa o lado do Tropical Hotel, Mariana da Vila, exatamente. A gente larga por ali justamente para não ficar naquele fluxo pesado que tem próximo do anfiteatro. E o último, a maior distância é o quê? Saindo dali vai até onde? Saindo dali até o CMA. Vai até o CMA correndo isso? Exatamente, que dá 5 quilômetros com a volta de 10. Na volta de 10 quilômetros. Exatamente. Quem ficar pelos 5 faz a volta próximo dos Jardins da América. Já dos Jardins da América. Quem ficar com 3 faz a volta um pouco no meio da Ponta Negra, antes de terminar a faixa dos bares da Ponta Negra, que já faz a volta. Olha, eu estou pensando, seriamente, de repente... Muito bom, está convidado, viu? Legal. Pablo, obrigado pela tua participação aqui. Leva um abraço para toda a rapaziada da Federal. E dizer que a gente pretende, com certeza, incentivar cada vez mais o esporte, essa é a nossa proposta aqui do nosso programa. E, acima de tudo, também essa integração com a sociedade e com temas tão importantes como é essa questão do combate à corrupção. A gente agradece o espaço e pede para que todos compareçam. Um abraço. Obrigado mais uma vez. E a gente vai para o intervalo agora. E daqui a pouquinho a gente está voltando para falar mais de esporte, principalmente da Liga Amazonense de Futsal. Fica só um pouquinho aí e a gente volta já. E a gente vai para o intervalo agora. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte. Há a Comissão de Esporte e Lazer. Possui as seguintes atribuições. Política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes. Política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa. E saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Olá e já estamos de volta aqui com o seu Alean Esporte. Nesse momento nós vamos conversar agora sobre futsal. Nós conversamos no bloco anterior sobre a corrida de combate à corrupção. Vai ser realizada domingo agora lá na Ponta Negra. Saindo ali do lado do Tropical Hotel. É uma promoção dos delegados da Polícia Federal. O nome bem sugestivo de combate à corrupção. Então, portanto, você está convidado a participar. Se não vai correr, vai lá prestigiar o evento. E agora o nosso assunto é futsal. É a Liga Amazonense de futsal. E eu estou aqui com o Márcio para conversar um pouquinho mais sobre essa questão do futsal. Márcio, antes de mais nada, obrigado pela tua participação e pela tua vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigado e eu que agradeço a vocês da produção. Estamos aqui para falar um pouco da Liga Amazonense de futsal. Márcio, a Liga recentemente teve o final de uma competição. No domingo tivemos aí a final e o encerramento da competição do Sub-13 lá no Valdir Garcia. Qual o balanço que você faz dessa atividade, dessas partidas todas na Liga Amazonense de futsal? O balanço foi bom, né? Foi seis equipes fortes. Foi uma competição bem disputada, né? E na final tem que chegar dois, sempre, toda a categoria tem que chegar dois. O Guerreirinho junto com o Marta Falcão. Foi uma final sensacional. Foi ali pau a pau no modo de falar, né? E primeiro tempo foi lá e cá e lá e cá. O jogo pegado. A torcida compareceu, né? Compareceu. Inclusive, né, Márcio, por falar em torcida, é importante ressaltar que a Liga Amazonense de futsal pediu como ingresso para que você entrasse no ginásio, não era obrigatório, mas muita gente, para levar um quilo de alimento, não é isso? Márcio, um quilo de alimento não oferecível. Esses alimentos todos que você arrecadou lá, isso vai para onde, Márcio? Os alimentos a gente tem já, tem três projetos. Tem um lá no Liro do Vale, né? Que é uma pensão que tem lá que a gente foi indicado, né? No passado a gente estregou, dá abaixo de ser uns três meses. A gente está juntando, tudo é final, o que a gente realiza, a gente junta o alimento oferecível. Quando tem aquela quantidade, a gente tem as nossas entidades que a gente já tem, né? Mas isso não quer dizer que vocês estão assistindo a gente aí, é só mandar um WhatsApp lá para a gente, que a gente vai visitar vocês para ver a necessidade também. Claro, para as instituições que trabalham com pessoas, com a necessidade da população, né? Isso, esse projeto que a gente tem também, só que o futsal, minha esposa que toma, surgiu em 2012, né? Através de um professor, deu essa ideia, a gente pensou e a gente abraçou. Legal, então isso é para mostrar o lado um pouco também, além do esporte, o lado social, da liga e dessa competição que foi super interessante lá, a final foi entre Guerreirinhos e Marta Falcão, né? Essa final, por um acaso, quase que por um acaso, eu estava lá, o jogo estava tão interessante, foi tão parelho, como se diz, que até o número de bolas na trave praticamente foi igual. As oportunidades também praticamente foram iguais e o jogo acabou 0 a 0, né? Nós vamos, nós temos aí imagens desse jogo, nós temos imagens de algumas lances dessa competição lá do Valdir Garcia, promovido pela liga, que era o sub-13, né, Márcio? Eram atletas, eram garotos que nascidos em 2006 e 2007, não é isso? Isso, eram garotos que nascidos em 2006 e 2007, né? Revelação, a gente tem muitos garotos com potência, um deles é o Diego Batista, né, que no finalzinho ele conseguiu o gol e levou o troféu de artilheiro, goleiro de revelação era o Bolinha, né? Pois é, goleiro do Guerreirinho lá, o Diego também é do Guerreirinho. Inclusive era do São José, fui achado, um projeto que tem aqui no Zona Alert, né? Muito bacana. É muito talento que passa ali na Liga Amazonense, né? Legal. Sempre eu friso bastante que os craques passam ali, a gente tem que passar ali, a gente já revelou algum, revelou que eu digo assim, a Liga já, graças a Deus, alguns talentos já passaram ali conosco, né? Até alguns já fora. É, eu sei disso, tá? Então isso aí pra gente... Vários jogadores que já estão lá fora praticamente... Isso, pra gente, pra mim, particularmente é muito gratificante, fico muito feliz, né? Porque é um trabalho que está sendo desenvolvido com toda dificuldade que a Liga tem, né? Fazer um campeonato é complicado, a gente faz mesmo porque a gente gosta, né? E com a ajuda das equipes, com a família, eu digo que o nosso patrocinador é a família. Se não for a família... Isso, por sinal, né, Márcio, a gente acompanha essas partidas, acompanha a Liga já há muito tempo e a gente sabe que a participação dos pais é simplesmente fundamental, né? É, é fundamental. A gente sabe que as torcidas, eles vão pra lá e... Nesse campeonato especificamente, eu tava anotando, a equipe do Amigos do Ademif, eles levavam cachorro-quente, levavam bolos, refrigerantes e sucos. Rapaz, era uma festa, ganhando ou perdendo. E eu acho que isso é uma coisa tão legal que fica aquele clima, aquela confraternização. Isso é uma coisa meio nova até, né, Márcio? Pra Liga, de certa forma. É, é nova, né, é uma coisa assim que a gente olha assim, poxa, a gente, um projeto que a Liga, em 2012, que a Liga, né, a gente vai fazer sete anos agora, dia cinco, e sempre eu falo, a gente criou um laço, né, de família, de amizade com os pais, com as pessoas em si, né, a gente chega, a gente sente vontade, os pais também, né, a gente escuta os pais, as ideias novas que surgem, né, porque ali quem faz o campeonato não é a Liga Amazonense, mas sim são as equipes junto com a família, com o pai, né? Márcio, então, nós temos aí, então, acabou no domingo, lá, o Sub-13. Sub-13. Competição do Sub-13, como tu disseste, foram seis clubes, né? Seis clubes. Várias partidas que nós já temos aí, tentando mostrar, vamos mostrar cada vez mais esses jogos aí, de vários jogos e a final, principalmente, e Guerreirinho os campeão, em cima do Marta Falcão, inclusive nessa disputa de pênalti. É, o Guerreirinho foi pela primeira vez, né, se afiliou na Liga, aí, se não me engano, foi a última equipe que se afiliou, tinha uma vaga e consagrou, tem a nossa chancela, né, a chancela de campeão que já conhece. E aí, se afiliou na Liga, né? Eu estou tentando conversar, convencer o pessoal do Guerreirinho, para ver se a gente consegue trazer a equipe toda aqui, os técnicos e tal, para ver se a gente mostra essa meninada, conversa um pouquinho sobre eles. Provavelmente, no próximo programa, eles vão estar aqui com a gente, para falar dessa final, ainda não é tão passada assim, é um pouco recente, e principalmente o futuro que o Guerreirinho, a equipe do Guerreirinho vai ter. E falar em futuro, eu queria saber também quais são os próximos passos da Liga, depois dessa competição do Sub-13, lá no Valdir Garcia, qual é o próximo passo, qual é a próxima competição da Liga agora? Agora, dia 6, inicia... Dia 6 de maio. Dia 6 de maio, inicia com 12 equipes, A procura foi grande e a dobrar... Doze equipes? Doze equipes. Qual categoria? Sub-11. Sub-11. Sub-11 significa que os atletas nasceram em 2008 e 2009. 2009? É isso mesmo, 2008 e 2009. Então, deu 12 equipes, vem equipes novatas, com força total. Legal. Uma delas é o São Geraldo, né? As equipes que estão conosco, todas elas já têm as suas categorias de base, só manteram, né? Estão treinando forte para a Liga Amazonense e tivemos que dividir em duas chaves, porque chave A e chave B vão se enfrentar dentro do seu grupo, né? Entendi. E outra, chave B também dentro do seu grupo. E os jogos continuam sendo no Valdir Garcia? Sendo no Valdir Garcia. Que dia, mas? Vai sair sábado e domingo ou domingo? Só no domingo. Domingo pela manhã? Domingo, seis jogos. Começa a partir das oito horas, vai até meio-dia. Olha só, então, eu queria renovar um convite para você que está nos assistindo nesse momento. A competição é de meninos, né? De garotos de 2008, nascidos em 2008 e 2009. Você precisa ir ver a meninada jogando futsal lá. Precisa ver o talento que nós temos, o potencial que nós temos aqui no Amazonas do futsal. E, com certeza, do futsal é um pulo para o futebol de campo. Portanto, se você gosta de esporte, gosta do futebol, quer, acha que pode, o Amazonas poderá, quem sabe, um dia brilhar novamente no futsal e no futebol de campo, dá uma passada lá no Valdir Garcia. Valdir Garcia fica por trás da Igreja Universal, ali na Constantino Nery. Você vem na Constantino Nery, entre a Unimed e a Igreja Universal, tem uma rua, você desce, vai direto aonde vai ser construído o prédio. Lá no final, tem a escola Valdir Garcia, tem um ginásio lá muito bom, muito grande, para acolher você que quer assistir também esses jogos. Pode até ter, não precisa seu filho participar, mas vá lá participar que você vai, com certeza, sair muito satisfeito com o potencial dessa garotada. Portanto, 2008 e 2009 é o próximo passo da Liga, né, Márcio? É, o próximo passo, igual a dia 6, começa, né? 2008 e 2009, subiu 11, com 12 equipes, né, dividido em duas chaves. Em duas chaves. Márcio, e depois disso, você já tem alguma programação paralela, tem alguma coisa assim? Não, vai primeiro deixar acabar também essa competição? Isso, porque ano passado a gente fazia duas categorias do mesmo tempo. Tá. Então, a gente viu que a dificuldade de coletar atletas para as categorias era muito complicada. Então, esse ano a gente fizemos por etapa, né? Termina uma competição, a gente pula para outra, depois do sub 11 tem o sub 9. Praticamente, as vagas também já estão quase esgotadas, né? Ou seja, então, olha só, teve os nascidos em 2006 e 2007, agora vai começar 2008 e 2009, e em seguida, depois de um tempo, o sub 9, que é o quê? Nascidos em 2010 e 2011. Por hoje, não é o sub 15. É o sub 15, que é a última, é a categoria maior, né? É. Você precisa participar disso, eu estou lhe convidando para verificar e chamando você para verificar esse potencial todo dessa meninada. Márcio, a Liga, agora, com essa competição, ainda pode acolher parceiros, quem quiser patrocinar, quem quiser fazer parceria com a Liga, qualquer pessoa pode ir lá participar nesse aspecto de patrocinar alguma coisa? É, que a gente está precisando de patrocinador, né? Claro. No momento, né? Que sempre eu falo, nosso patrocinador é a família, junto com as equipes. Empresa que quiser patrocinar a Liga. Pode falar comigo mesmo, pessoalmente, no WhatsApp, né? Que é o 91920998. Falar com o professor Márcio Oliveira, né? O fundador da Liga Amazônia de Futsal. E a gente precisa mesmo de parceiros que, conosco aí, que apoia no Futsal, para a gente fazer coisas maiores dentro do Futsal, para essa molecada aí. Márcio, a gente espera que tenha várias empresas, tenham pessoas que queiram ajudar a Liga, porque a gente conhece o trabalho que você faz e, principalmente, a gente reconhece que o valor que essa garotada tem, principalmente, de potencial para ser grandes atletas. Porque o jogador, o garoto que está jogando futebol ali, ele, acima de tudo, ele é um grande atleta e esse atleta tem disciplina, tem educação e tudo mais. O esporte, de modo geral, é tudo isso, né, Márcio? Isso. O esporte, sempre vou falar, é uma ferramenta pedagógica, né? Foi de lá de onde eu vim, né? É um esporte que me proporcionou muitas coisas maravilhosas. Então, é isso que eu tento passar na Liga Amazonense, para essa garotada que tem talento. Mas falta algo mais para essa molecada sair daqui do Amazonas. Porque o Amazonas é uma fábrica de futsal, né? Então, eu vejo muita potência mesmo em cada um. Eu tirei agora, recentemente, na final, né, os talentos. Legal. Então, é isso. Até os próprios técnicos também, a gente viu analisando, rodada por rodada, momento por momento, onde o técnico chegou até o máximo, onde pude. Vou citar até o nome aqui do Renato, o professor Renato. Claro, claro, claro. Sempre teve, mantendo ali um topo, né, o líder dos líderes. Então, no final, claro que o esporte tem que ter um vencedor. Claro. Perdeu nos pênaltis, né? Mas isso não foi o pênalti que eu esqueci. É, eu sem querer ser injusto, se eu esquecer o nome de alguém, até me perdoe. Mas eu lembro muito bem, é o Denis, do Guerreirinos, é o Renato, do Marta Falcão. O Roberto Browning. O Browning do Sensação, o Ademir, lá do Amigos do Ademir, quem mais? O Denis, do São José, o Denis de Fabrício. O Fabrício também. Então, essa rapaziada está de parabéns, né, por ter participado dessa competição. Vão participar, provavelmente, dessa próxima, já agora sub-11. A repercussão que teve foi muito grande. Legal. Chegaram, o áudio para mim, mandaram o áudio. Pô, foi extraordinário, né? Legal. Então, eu fico muito feliz. Sempre eu brinco, até o concorrente bateu o pau, né? Legal. Márcio, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Agradeço mais uma vez, que Deus abençoe cada um de vocês aqui da produção. E a gente fica por aqui, vai ficando por aqui, porque, afinal de contas, o Allian Esporte está acabando. Mas, com certeza, vamos nos ver no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.